A polícia tenta desvendar um mistério sobre a morte de um digital influencer e maquiador famoso aqui nas redes sociais, em Goiânia, em Aparecida, esse rapaz aqui que foi encontrado morto dentro de uma piscina na casa de um amigo. Novidade na tela do Cidade. Nas fotos na rede social, um jovem sorridente, de bem com a vida. Um rapaz trabalhador. Gostava de mostrar o que fazia nas redes sociais. Amores, e olha só o resultado final do curso de auto-make. Olha essa make que ela fez, que linda sozinha. Curtia a vida. Gostava de uma piscina sempre que podia. Numa das fotos, a legenda diz, viva o hoje como se não houvesse amanhã. E pra ele, o último dia foi nesta segunda, 13. Por volta de 4 da tarde, a polícia foi acionada via Copom. O maquiador e influenciador Ramon Souza tinha 20 anos. De acordo com os depoimentos iniciais colhidos pela polícia, no domingo, ele e alguns amigos teriam ido a uma boate em Goiânia. Passado de domingo pra segunda. E aí, por volta de 10 da manhã, eles vieram para uma casa aqui na Rua da Vitória, no setor Grajau. O dono da casa, identificado como Breno, teria saído para resolver algumas coisas. Afinal de contas, era segunda-feira. Na casa teria ficado o Ramon, um outro amigo e também a mãe de Breno estava aqui. O Ramon gostava muito de piscina. O dia foi passando, provavelmente ele descansou um pouco, não se sabe ainda. Mas por volta de 2 da tarde, ele estava próximo à piscina, mexendo no celular. É o relato da mãe do dono da casa. Ela teria falado com o Ramon se estava tudo bem. Ele parecia estar bem. Estava mexendo, compenetrado, mexendo no celular. E aí, vem um elemento novo que a Polícia Civil traz na investigação inicial. O celular de Ramon foi recolhido como prova pela Polícia Civil. E foi aí que eles foram olhar na galeria de fotos e vídeos. E lá tinha um vídeo exatamente gravado às 3 e 8 da tarde. Neste vídeo que nós tivemos acesso, mas não podemos republicar porque a polícia não nos autorizou. O Ramon aparece, pegando o celular, colocando ele num ponto onde dava para ver a piscina e ver o corpo dele. E aí, ele dá o que nós chamamos de de ponta. Ele dá uma de ponta na água. Alguns segundos não se vê nada por ali, mas aí depois Ramon aparece, pega o celular e vai olhar. O vídeo acaba ali. A polícia já sabe que ele, segundos depois, colocou o celular para carregar distante da piscina. E aí, ele entra novamente na água. E aí, por volta de 3 e meia da tarde, ele é encontrado no fundo da piscina. As pessoas que estavam na casa, olham, veem que ele não tem nenhuma reação e entendem que ele está morto. A polícia militar é acionada, o corpo de bombeiros acionado e também a delegacia que investiga homicídios. Nós entrevistamos já a mãe da vítima, amigos e familiares que estavam no local e, principalmente, o proprietário da casa em que ele foi encontrado morto e um amigo dele que estava dormindo em um dos cômodos da casa enquanto ele estava na piscina e no local que ele foi encontrado. Nenhuma hipótese é descartada. A verdadeira causa da morte só depois do laudo cadavere. Como não há sinais de violência nem nas proximidades do corpo, nem mesmo no corpo, não havia uma inimizade da vítima com ninguém, então não há sinais que levem a crer que foi um homicídio, a principal linha de investigação é que tenha sido uma morte acidental, que ele tenha tropeçado, ficado inconsciente, acabado se afogando na piscina e tenha vindo a óbito ali. Essa é a principal linha, então, da morte acidental. É de praxe fazer-se ali o isolamento do local. O local é isolado, a área fica restrita, a fita zebrada é passada, ninguém entra, ninguém sai. E aí a polícia militar resolve fazer uma coleta de provas. E nessa coleta, novidades são encontradas. Fazendo a busca dentro da residência, descobriu, com fundo falso de uma gaveta, diversos documentos. Cédula de identidade, CNH, pra fazer, identidades já prontas, identidades a fazer. O rapaz da residência disse que comprava esses documentos de São Paulo, possivelmente pra praticar crimes aí de estelionato, diversos crimes que podem ser feitos utilizando esses documentos, né. Ele foi encaminhado à central de flagrante, diante da situação, e lá foi tomada as providências legais contra ele. Legenda por Sônia Ruberti